O pessoal tá vendo reclamar comigo, dizendo que eu pego muito no pé desses caras da direita, que eu não ouço o que eles falam, e que julgo eles sem ouvir eles primeiro. Mas vamos, ó, presta atenção no que esse Caio Coppola diz. Tocar isso em números, pessoal, significa que a cada mil pessoas infectadas, duas morrem. Então, se um milhão de pessoas forem infectadas, a estimativa é que morram duas mil pessoas. E dessas vítimas... Ah, então ele falou que se um milhão de pessoas ficarem infectadas, vai morrer duas mil pessoas, né? É a conta dele. Agora aqui, ó, vou botar aqui no site da Universidade de John Hopkins, da Inglaterra, né? Ó a conta atualizada, vou atualizar aqui agora. 64 mil mortos, um milhão e duzentos mil infectados. O cara disse que ia morrer dois mil, duas mil pessoas, e já morreu 64 mil. Errou por pouco, né? Errou pouquinho.